Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Então, estou aqui com cano de PVC de 100mm, eu cortei 30cm, e é da marca Amanco. E aqui eu vou usar um molde. Este molde está no meu blog, e eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo, pra você ir lá e salvar. Então, aqui eu vou colocar o molde voltado para o cano, lembrando que é uma impressão a laser, jato de tinta não funciona. E aqui eu vou usar o thinner, que é um thinner forte, pra tinta automotiva. Outro tipo de thinner não vai funcionar, que tem que ser um thinner forte. Então, aqui você passa em todo o desenho, e o desenho vai passar para o cano perfeitamente. Então, depois que você termina, espera um minuto, mais ou menos, já pode retirar a figura. E observa que ficou perfeito, passou perfeitamente para o cano. Aqui eu vou usar uma ponta de remantada fina. Vou usar uma micro-retífica. E é só você colocar aqui, a ponta aqui na micro-retífica, e é só começar o trabalho. Primeiramente, nós vamos começar a fazer os furos. Então, você vai fazer todos os furos que tiver aqui no desenho. Então, esses furinhos pequenos, você vai fazer primeiro. Prontinho. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Então, delineou aqui o pombo, que é o Espírito Santo. E aqui em volta dele, que é aqueles detalhes que nós vamos fazer agora. Então, aqui nós vamos fazer esses cortes, esses cortes aleatórios aqui, que vai ser o detalhe aqui da nossa luminária. Então, você vai cortar todos esses detalhes, assim como está no desenho. E agora, eu vou mostrar pra vocês o resultado. Então, observa que ficou perfeito, ficou muito legal. E agora, eu vou usar aqui uma pedra montada cônica, que nós vamos fazer aqui os detalhes, aqui das asas e do corpo aqui do nosso pombo. Então, você vai fazer o detalhe. Então, você vai usar uma pedra cônica grande, uma pedra montada cônica grande. E você vai fazer todos os detalhes que estão aí no desenho. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Observa como que ficou, ficou bem legal. Agora, nós vamos cortar aqui a asa dos dois lados. Então, você vai cortando. E ao mesmo tempo, você vai retirando a rebarba. Então, prontinho. Agora, você faz do mesmo jeito, do outro lado. E vamos usar aqui uma lixa 150 pra lixar, pra deixar ela limpinha. Então, se você é novo no canal, se inscreva, porque vai ter muitos vídeos legais, muitas novidades que vão vir por aí, que você vai gostar. Então, se inscreva. E me siga também no Instagram, porque tudo que eu faço no YouTube, eu posto lá antes. Então, aqui eu vou usar um soprador térmico, nós vamos aquecer aqui a asa e nós vamos puxar. Que vai dar aquele efeito 3D, aquele efeito bem legal. E prontinho. Agora, você faz do mesmo jeito na outra parte, na outra asa. Então, está prontinho aqui a nossa luminária. Aqui eu vou usar uma base pronta. Se você quiser fazer essa base, vou deixar aí o link da videoaula na descrição do vídeo. Aqui eu vou usar uma lâmpada de LED, de 7 watts, amarela, espiral. E é só encaixar aqui a nossa luminária. E aqui também vou usar aqui uma coroa, que eu também vou deixar aí na descrição do vídeo, pra você fazer, que tem a videoaula. E vai dar um charme aqui pra nossa luminária. Bom, então, espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante com essa videoaula. Me sigam no Instagram. E agora, fiquem com o resultado. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti